DJ Ricardo PG, o melhor da Freestyle Miami. 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 Com emoção te namorar, que me apaixona Viajo nas lembranças, no seu corpo sensual Seu beijo tão atente, que me atrai cada vez mais A vontade de te honrar, posso voltar, essa vontade de te ver Sua mão carinhosa, essa risada distância, quero namorar você Eu só quero te namorar, de coração te namorar, com emoção Te namorar, e me apaixonar Eu só quero te namorar, de coração te namorar, com emoção Te namorar, e me apaixonar Eu só quero te namorar, de coração te namorar, com emoção Te namorar, e me apaixonar Eu só quero te namorar, de coração te namorar, com emoção Te namorar, e me apaixonar Eu só quero te namorar, de coração te namorar, com emoção Eu só quero te namorar, de coração te namorar, com emoção Te namorar, e me apaixonar Eu só quero te namorar, de coração te namorar, com emoção Te namorar, e me apaixonar Eu só quero te namorar, de coração te namorar, com emoção Te namorar, com emoção Te namorar, e me apaixonar Eu só quero te namorar, de coração te namorar, com emoção Te namorar, e me apaixonar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri